Receber 15 vezes o valor do seu salário em dois meses? Isso é só para os militares. O Braga Neto, candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro, recebeu R$ 926 mil em dois meses de 2020, o auge da pandemia de covid-19. Mas salários para servidores públicos têm um limite de R$ 39,3 mil por mês. Bom, Braga Neto não foi o único que recebeu mais que isso. Tenente-brigadeiro da aeronáutica Juniti Saito recebeu R$ 1,4 milhão em abril de 2020. O salário dele é de R$ 35 mil. Na Marinha, salários passaram de R$ 1 milhão nos meses de maio e junho. Em 2019, Bolsonaro aumentou bem os benefícios aos militares, subindo indenizações de quatro para oito vezes. O gasto com salários foi de R$ 75 para R$ 86 bilhões. As Forças Armadas, contatadas pelo Estadão, falaram que os pagamentos são legais. Vale lembrar que 2021 foi o quinto ano que o gasto com educação pública diminuiu.